A Música Da início a entrevista coletiva do técnico Juan Pablo Voivoda Vou começar com o técnico Voivoda Boa noite, prazer em revê-lo Aqui na Rádio Polvo CBN, Rádio Polvo CBN Cariri Vamos falar de rendimento, não vamos falar de resultado Nos quatro jogos agora, os últimos quatro jogos Foi a melhor exibição que você achou da sua equipe nessas últimas quatro partidas E você mudou o sistema de jogo e parece que deu certo Porque o time hoje foi totalmente diferente dos outros jogos Boa noite, Voivoda Boa noite Bom, com esta estadística, como você fala, de quatro partidas, é verdade Não fizemos um rendimento que esperávamos Principalmente no segundo tempo de Maranhão Onde no primeiro tempo fizemos as coisas bem Conseguimos ganhar 2 a 0 E no segundo tempo o adversário vira o placar Depois com vitória eu já falei E anteriormente havia sido o clássico Hoje, ou mudamos o sistema Acho que o planejamento dos jogadores consiguieron executar Se viu um time com boa intensidade dentro do campo Falta que bola ter essa tranquilidade De sentir essa confiança Que no momento certo o bola vai entrar Temos bons atacantes Que alguns, bom, é como todo jogador Têm bons momentos O momentos regulares E momentos que eles têm que melhorar Mas são bons jogadores E, bom, a partida passada Convirtu Moisés e Lucero Hoje tivemos, não tivemos Acho que a partida Salvo a situação que teve o adversário Com Saulo Mineiro E a intervenção de João Ricardo Que foi um mau a mau Depois nós tivemos perto Tivemos um cruzamento muito perigoso de Dudu Mas não foi uma partida como todo clássico Com muitas situações de gol Eu lembro da partida anterior Que perdimos Que começamos jogos com duas situações muito claras Uma de Pikachu E um cabezazo de Kusev Hoje não acho que não foi um partido Com essas situações muito claras Que necessitamos? Necessitamos ter essa mentalidade Que bola vai entrar E estar finos no momento E confiar em nossos jogadores São jogadores de alta qualidade Que vão definir no momento Que necessitamos Boa noite Voivoda Marta Negreiros Chama Veres Mares aqui Mais um empate Para o Fortaleza Vem empatando muito na temporada também Mas você acha que o desempenho de hoje Tirando o resultado Volta um pouquinho da confiança Que o time necessita Para essa semana Que é também muito importante Eu queria que você falasse também Sobre como administrar Um jogo da Sul-Americana No meio de semana No Paraguai Com viagem fora do país E uma final no sábado Contra o Ceará Que está toda em aberto ainda Bom, sim, é verdade Necessitávamos essa confiança Ou recuperar este momento Eu não estou feliz por um empate Porque é verdade É uma final Que se define em 180 minutos Mas sabemos também O momento O futebol é contexto É esse entorno É as sensações É um estado anímico também E nosso estado anímico Tampouco era o melhor Não vou esconder isso Então, acho que conseguimos Recuperar parte de essa confiança Mas temos que continuar trabalhando Em isso Em quanto a uma semana Que começa a Sul-Americana Todo mundo está falando De os finales De estaduais É quando eu estava fora Quando eu estava em Chile Ou estava em Argentina Eu não compreendia O que significava O estadual, me entende? Porque todos os chimes de Sul-América Le dão muita importância A Sul-Americana E não falamos aqui E eu sei Que temos um grupo difícil E eu, como sou argentino Muitas vezes Leio todo dia O periódico O jornal E o jornal de Argentina Estão todos os chimes Falando Bom, ou começa Libertadores Ou começa Sul-Americana E aqui estamos falando De estadual Porque é muito importante E é verdade E, bom, então Eu já adaptei essa situação Sabemos a importância De estadual Mas também temos Temos que ser sincero Uma vez que passe O final de estadual A gente vai exigir Sul-Americana Também E começa Brasileira Então temos que começar Bem Este jogo De Sul-Americana Porque somos O últimos finalistas E, bom, a mim Me gusta jogar Copas Internacionales A você gosta também Recibir Grandes chimes aqui Mas, bom É momento também De dizer, bom A gente Os jornalistas Todos O time Estamos em meio De uma final E, bom As finales São importantes Porque as finales Dão títulos E isso É importante Para o clube também E para o jogador E para a comissão técnica E para o torcedor Um título Sempre é importante Boa noite Boa noite a todos Jorge Telmo Rádio Avaio da Fiel Tricolor O que você falasse aí Do Kaleb O que preocupa o Kaleb Para os próprios jogos E também a disputa Entre o Lucero E o atleta Tiago Galhardo Qual é a confiança Do Tiago Galhardo Também ser um jogador Para poder fazer gols Pelo Fortaleza Bom, em quanto a Kaleb Sim, ou lamentablemente Oji Sintiu uma Incomodidade Em Na coxa Entende? Mas Vamos a guardar Exámenes de segunda-feira No quero ser negativa No quero ser negativa No entende? E vamos a pensar bem Que, bueno, pode ser Uma contratura Suavemente E esperemos que seja Suavemente isso En cuanto a A Galhardo É um jogador Que, bueno Que também Havia sufrido Uma lesão E está voltando Esta é sua segunda partida É um camisa nove Que confiamos Em ele E, bueno Agora La briga Essa Com Los Que tem Com Com Lucero Em seu momento Jogou Pedro Rocha É um jogador Importante E para o time Temos que ter La confianza Não somente Somente Em Galhardo Sino em todo E em cada um De nossos jogadores Boa noite Boa noite Lucas Silva Jornal Povo Prazer falar com você Boa Você já falou muito Sobre confiança Dos atletas Que Esse desempenho De hoje Pode contribuir Para essa retomada De confiança Você é um técnico Muito paciente Que demonstra Muita paciência Que confia bastante Nos seus jogadores Mas eu queria ouvir De você também O que é que você recebe Da diretoria Do Fortaleza Nessa fase Que não tem sido Tão positiva De uma falta De resultados positivos O que é que você tem recebido Da diretoria do Fortaleza Que você mesmo Sempre elogiou Por te dar respaldo Esse respaldo Continua É algo que você Continua Na mesma linguagem Como a diretoria do Fortaleza Não este é o culpable Não este Então Mirar para dentro O que falei Na partida De vitória E estar juntos E estar unidos Sim Boa noite Foi Voda Marcos Matheus Do Boraleão Hoje você começou A partida De uma forma diferente Falando taticamente Começou ali Com três zagueiros Brits Kucevic E Tite E os laterais O que você pensou Nessa hora Era segurar mais o jogo Era ganhar aquela primeira bola Ali no meio de campo E também Onde é que está Luquinhas Que a torcida Também fica Querendo saber Onde está o atleta O atleta estava aqui Hoje no campo En cuanto a Luquinhas Ele a recuperado Também Ele Tenia Um dor Em O costas Mas Já está pronto Para treinar Com a gente É um jogador Que 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 Bueno Que Está Em Adaptação A futebol Brasileiro Ele é Brasileiro Mas Eu confio Ele Entende Eu sei Que o torcedor Entrou um jogo Não respondeu A ansiedade Mas A mim Me gusta Luquinhas Como jogador Mas Bueno Depois Ele tem que Responder Dentro De campo En cuanto A O tático Bueno Si salimos Con 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 Una linha De cinco Esta vez Porque Não é O Picachou Que Dudu Mas Eu Que O Dudu Fiz Uma Boa Partida Jogando Como Como Una Para Dereita Sabíamos Também Que Esse setor Adversario Tene 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 Bons Jogadores E Preferimos Utilizar Esse Sistema Como Utilizamos En Outras Oportunidades Então Pacheco Também É Su Lateral Que Pode O Fazer O Ala Mas Dudu Acho que São Dos Jogadores Técnicamente Que Podem Fazer Essa Função E Jogar Desde O Primeiro Ano Que Primeiro Ano Llevamos Muito Com Línea De Três O Segundo Ano Con Alas Diferentes En Esse Momento Segundo Ano Ano Em Momentos Difíciles Fomos Fomos 4 4 4 4 2 4 5 1 Então Acho Que E O Tercer Ano Também Tivemos Modificações Tengo Jogadores Inteligentes Para En Um Día Ou En Dos Días Puder Executar Diferentes Sistemas Então Acho Que Isso Se Debe A Qualidade E Inteligência De Meus Jogadores Porque Isso Muitas Vezes Necessita Um Tempo Mas Planejamos Isso Eu Pensei Isso Muitas Vezes Sale Bem Outras Vezes Não Mas O Planejamento Era Empezar O Jogo Com Esse Sistema Boa noite Daniel Silvio Rádio Pitaguar Equipe Futebol Arte Hoje Ficou Notório Foi notória A evolução Do time Psicologicamente A questão Do esquema Tático Que você Acabou De falar Agora Eu Tenho Aqui Um ponto Que foi Bastante Positivo A mudança De sistema Potencializou O futebol Do Marinho Que vinha Sendo Tão Criticado Esse Foi o Start Pro Voivoda Aproveitar Melhor O Marinho Bom En cuanto A Sistema Mudamos Sistema E Habíamos Treinado Ontem Con Vários Jogadores Eu Decidi Os jogadores Que iban A Comenzar O jogo Hoje Não faço Normalmente Isso Mas Foi Essa realidade En cuanto A O Marinho É Um jogador Que joga Muito Por Pela Banda A Dereita Mas Ontem Treinamos E Ele Sabe Que Que Sua evolução Ha ido Da pouco Ele Empezou De menos A mais Este ano Mas Últimas Partidas Eu Mirando Detalles De ele Ha ido Melhorando Como você E hoje Acho que O segundo Tempo Foi Bom Acho que Teve Muitas Intervenções Com bola Principalmente O Marinho Recibiu Faltas Carregou Bola Dribliou Bueno Acho que Fiz Uma Boa Partida E o Momento De ele Está Em Ascenso E Isso É Importante Para Um jogador De La Qualidade De Marinho Ele Se sente Responsável Também Ele Sabe Que Tem Que Responder E E Bueno Procura Isso No Dia A Dia Boa No Tchau Professor Você entrou Em um esquema De três Volantes Já fui Bem Bastido Aqui Mas Eu Quero Ressaltar O Hércules Volta De lesão Hoje Fez Uma Grande Partida Até Sendo Uma Formiguinha Em Todo Lugar Do Campo Ele Estava Queria Que Você Falasse Do Hércules E Tinga Você Conta Com Ele Para A próxima Decisão Bueno Enquanto Hércules Primeiro O Parabenizar Obrigado Pela Pregunta Si Parabenizar Al jogador Porque É difícil Me entende Depois de oito meses E o dia a dia De ele Eu Iba A academia Pela Mañana E Estava Fazendo Exercícios Muito Me entende Difíciles Que Que No Estimula Ese tipo Al jogador Lo que Gusta É Estar En Contacto Con Sus Compañeros Estar En Contacto Con Bola E E E E E E E A Que Va Hacer O Crecer A Ele Também Aproveito Para Parabenizar A Todas Las Pessoas Que Trabalaron Día A Día En La Recuperação En Su Momento De Pedro Rocha Y En Su Momento De Hércules Quando Falo De Todas Personas Falo De Pessoas Que No Ten Popularidade Me Entende Que Ten Boi Boda O Alguna Comisión Técnica O Diretoría Falo De Personas De Médicos Falo De Fisioterapeutas Falo De Nutricionista Falo De Masajistas Falo De Roperos Falo De Psicólogos Eu Tenía Anotado Todo E Saben Un Por Un O Nomes De Eu Quero Parabenizar A Todos A Los Fisiologistas Tambén Si Porque Fue Un Trabalo Que Bueno Hércules Después De Oito Meses Sin Lugar Una Partida Completa Ni Un Entrenamento Completo No Fiso Nunca Fuchibol De Treinta Minutos No Tivemos Oportunidades De Facer Treinta Minutos De Fuchibol Y Ele Respondió Estoy Muito Feliz Y Muito Agradecido Pela Gente Que Trabala En Tinga Bueno Tinga Conocemos A Tinga E Eu Confio Que Podemos Contar Con Ele Mas Temos Que Atuar Também Con Con Cabeza Si Ele Hoje Va Fazer Acho Que Dez Dias De Su Lesão Entende Muito Poco Mas Sabemos Que Es Um Jogador Especial E Com Una Característica Física Que Ele Pode Chegar A Responder Más Rápido Que Outro Jogador Boa Noite WP Garotinho Da Rede Much De Comunicação A Gente Na Cabine Tava Analisando O Jogador Principal Do Ceará O Eric Pulga O Fortaleza Conseguiu Neutralizar O Voivoda Trabalhou Isso Durante A Semana No Si Trabalamos Trabalamos Ontem Si Sabemos Bueno O Jogador E Conocemos Adversario Como Adversario Conoce La Gente Física De Jogadores Também Boa Noite Voivoda Paulo Matheus Do Express Tricolor Voivoda Eu queria que a gente Comentasse um pouquinho Sobre o Moisés Moisés Hoje Fez uma partida Abaixo Você optou Por tirá-lo No intervalo Colocou o Marinho O Marinho Correspondeu Bem demais No segundo tempo Mas eu queria Lembrar também Do lado direito Nós tivemos O Pikachu Entrando hoje Na partida Fez uma partida Até bacana Cadê o Machuca Não seria interessante Também Para você Eu queria que você Comentasse um pouco Sobre isso Até lembrando Em 2021 Quando o Fortaleza Jogou sob o seu comando Com dois jogadores Teoricamente De velocidade No ataque Que eram David e Robson E se isso Poderia facilitar Você Na hora da escalação Para quem sabe Tirar um centroavante Já que Lucero E Gualiardo E até mesmo Pedro Rocha Quando joga de falso 9 Não conseguem Corresponder Àquilo que os dois Esperam E quem sabe Tivemos ali O Marinho Pelo lado esquerdo O Machuca Pelo lado direito Por mais que ele Entre mais Do lado esquerdo Eu queria que você Comentasse um pouco Sobre isso Se pode ser Uma possibilidade Sacar algum Do centroavante E o time Ia até jogar Num 3-5-2 Com dois pontas De velocidade É uma possibilidade Pode ser também O Machuca É um jogador De velocidade A mim me gusta Também O Machuca Mas Em estratégias Em planejamento Muitas vezes Um tem que Escolher Entende Mas é verdade Você Fala de jogar Sem um camisa Nove Jogar com dois Velocistas À frente Também é uma possibilidade Se pode fazer Mas depois Se eu quero escutar A você É falta Presença Diária Também Me entende Então Isso também Pode acontecer Mas eu Estou aberto À sugerências Também Também Aprendo De isso Aprendo De De O Mirar Os jogadores E E E E Son Posibilidades Que Brindan Também O Partido Son Posibilidades Que Brindan Também O Momentos O Contextos Hoje Necessitamos Bom Uma linha De Cinco Como Ficimos Hoje Que Eu Lembre Não Ficimos Nunca Com Dos Laterales De Origin En Uma linha De Cinco Porque Sempre Quando jogamos En linha Cinco Se Lembro En Su Momento Bueno Jogava Si Por Un lado Jogava Crispim Por Por Do Outro Jogava Picajú Depois Salió Crispim E Entrou Capillaba Bueno Bueno Aí Había Un Lateral Pero Pelolado Continuaba Picajú Entón Hacho Que Con Dos Laterales No Lo Ficimos Lo Ficemos Y Respondieron Mas Por Eso Estoy Aberto A Todas Posibilidades Fuchibol Es Muito Amplio Y En Cuanto A Eso Bueno Nada O Única Verdad De Fuchibol Es Que Ninguém Tenga Verdad ¿Me Entende? Única Verdad Es Esa Ninguém Temo La Verdad La Única Verdad Después Dice Bueno Porque ganó Y el Resultado Es Correcto Ah bueno Este ganó Entonces Él Tiene La Verdad Mas El Próximo Partido Él Perde Y Ya Deja De Ter La Verdad Igual Acontece Con Sistemas Si em cima dos técnicos de futebol aqui no Brasil, você consegue... É um pouco diferente, você já está há muito tempo no Fortaleza, né? Mas você consegue dimensionar essa pressão e ela é muito grande hoje em dia? Bom, enquanto a partida, hoje não foi uma partida com tanta... É uma final, entendeu? Nas finales se jogam muito, sabíamos o momento nosso, acho que a partida passada foi mais emoção, entende? Porque, bueno, começou bem Fortaleza, depois o convierte, o gol se hará, Fortaleza foi a procurar o resultado, jogamos muito perto de trás do adversário, teve outro tipo de emoção, isso foi uma final mais equilibrada e mais disputada, como todas as finales. E o partido de 3 a 3, bueno, foi também com muitas emoções, com muitos goles. E em quanto a... Bom, a pressão de treinadores, sim, convivimos com essa pressão, nos gusta também essa pressão, mas eu muitas vezes o mirava hoje quando venia em autobus, o torcedor e raça, o cara de torcedor se transforma em estas partidas, e, bom, você sente também essa responsabilidade. Mas também é um esporte, é futebol, não sempre, não há um que ganha sempre e outro que perde sempre, mas tem que trabalhar isso, sim? Como treinador também, necessito liberar muitas vezes essa tensão, essa pressão para não trasladar essa tensão aos meus jogadores. Por isso eu, muitas vezes vocês me criticam e me dizem, é, Voivoda, o único que fala é que confia em seus jogadores. Entende? É, Voivoda... Bom, hoje falamos um pouco mais de autático, se me perguntam de autático, falamos de autático, mas também é um sento, isso, entende? Que jogador para fazer e demonstrar também precisa essa confiança, essa liberdade, necessita a raça, necessita, me entende, a sangue, como disse outro dia, necessita o básico, isso também, mas eu compreendo e me adapto a esta situação. É minha vida e, bom, como me gostam dos momentos bons, também tenho que reconhecer que nos momentos difíceis, esta profissão tem esses momentos difíceis, que tenho que saber caminar em esses momentos e caminar junto a minha time em esses momentos. Boa noite, professor, aqui, Mário Kempis, do blog do Kempis. Queria que você pudesse falar sobre essa partida do meio de semana, que para alguns torcedores ela não deveria nem existir, o time deveria focar totalmente na final. O que é que ela representa para você e para o elenco? Ainda mais se você tem alguns jogadores que acabaram se machucando e o desgaste, o Pikachu falou que está tendo um desgaste muito grande, jogos com viagem e tudo, queria que você falasse sobre isso. E se você pudesse falar o que foi que houve a reunião das organizadas, dos líderes organizados com você e o elenco e os dirigentes lá no PC? Bom, enquanto a partida, a mim me interessa, a mim me gusta jogar Copas Sul-Americana ou Copa Libertadores aqui. Me entende? E os primeiros partidos são importantes. No ano passado eu falava de que temos que classificar primeiro, temos que classificar primeiro porque vamos a definir em Castelão, mas agora sento isso, o que sente você, o que está perguntando você. Me entende? Mas eu, como treinador, digo, é uma Copa Sul-Americana. Ven a jogar a Fortaleza, jogadores ou chimis, van a venir a jogar Boca Junior, que está falando de Copa Sul-Americana e o torcedor, quando venga Boca, ele vai exigir também. Mas também compreendo que estamos em uma final. Então, eu quero o título, quero ganhar o título também. E, bom, vamos fazer o melhor planejamento que temos que fazer. Sabendo também, ou responsabilidade que temos em uma Copa Sul-Americana, estamos representando a Brasil. No ano passado, o finalista de futebol brasileiro ou sul-americana foi Fortaleza. Então, todos têm orgulho de isso. Mas fomos finalistas também porque começamos bem essa Copa Sul-Americana. Mas, tem que ser inteligentes e escutar também. Eu escuto a vocês, escuto a torcedor. Torcedor, que quer? Bom, quer o título, quer o estadual. São muito importantes. E, bom, eu já sei isso, me entende? Então, tenho que planejar bem. Em quanto a reunião, Bom, nos momentos difíceis o torcedor exige e há determinada fração da torcida que, bom, que muitas vezes estão mais perto do OPCI que de um bom jeito, me entende? Estão perto da gente e queriam conversar. Essa conversa se dá como pessoas normales, civilizadas, me entende? Não foi uma conversa de amenaza, amenaza se diz aqui? Não, nem nada. Foi uma conversa, bom, que passa, em que podemos ajudar, cobrar a gente também. Muitas vezes, ano passado, eu cobré também a eles. Então, bom, nos momentos difíceis sabemos que acontecem. Ou saímos vallados de aqui, que essa é uma cobrança, e outro tipo de cobrança que acontecem, bom, não vamos ocultar algo que acontece. Porque se você pergunta é porque você também sabe disso, me entende? Então, mas isso foi em termos, como deve acontecer, em termos normais, e, bom, todos estamos querendo o melhor para o nosso clube. Quero também, bom, há uma pessoa que é Anderson Acevedo, que sempre está aqui, eu conheço a cada um de vocês, que, bom, que está, ou passando um momento que estou com segurança, vai superar e enviar um abraço a ele, graças a minha gente de imprensa, que ontem também me comunicaram, é um companheiro mais de você, e, bom, esperamos que pronto este sentado em essa cadeira, como está sempre aqui na primeira fila, filera, bem?